E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, go go Power Ranger! Se inscreve, curte, compartilha, principalmente compartilha e clica no sininho, tá? Ó, Power Rangers vai completar 25 anos e no seriado Super Ninja Steel, eles vão juntar, fazer mais uma vez, uma reunião dos atores que já fizeram parte da série. Olha só os três primeiros que já deram as caras por lá. Cara, eu gosto de mais de Power Rangers, quem me conhece sabe que o meu sonho é ter um capacete daquele, um dia eu vou realizar, vestir aquela roupa, mas o corpo ainda não permite vestir uma colã daquela. Cara, Power Rangers é muito bom, fez várias gerações, agora foi vendido pela Hasbro, que prometeu também outras séries e outros filmes. Espero que os filmes também coloquem essa galera que já fez parte dos seriados, façam uma junção bem grande pra ficar bem bonito, bem massa. Concorda? Manda pra mim a sua opinião, tá? O capacete também se quiser.